Olá, eu sou Maluê Martinelli e você está ouvindo um áudio de treinamento mental positivo, que irá te auxiliar a elevar a sua frequência para o amor próprio, limpando crenças limitantes que te impedem de ser feliz. As afirmações funcionam como uma reprogramação do seu subconsciente. E para que funcionem, repita as frases comigo, com muita presença, e coloque a sua intenção e emoção em cada uma delas, acreditando que já são uma realidade que está acontecendo agora, neste exato momento. O amor próprio merece atenção especial, porque é o fundamento absoluto de nossas vidas. É a chave para relacionamentos amorosos e autoconfiança saudável. É a capacidade de se aceitar com todas as suas falhas e imperfeições. Aceitar-se como um ser humano que é digno de amor, paz e respeito. O seu estado mental e o seu coração estarão alinhados neste novo paradigma, atraindo para você tudo o que será afirmado neste áudio. Uma sugestão é escutar esse áudio uma vez por dia, durante 21 dias seguidos. Faça em um momento que não será interrompido. Esteja em uma posição confortável e relaxe todo o seu corpo. Respire profundamente e inspire. Respire profundamente e inspire. Respire profundamente e inspire. Eu amo e respeito a mim mesmo em todos os momentos. Eu ajo através do perdão, compreensão e tenho compaixão e bondade para mim. Eu mereço amor e o obtenho em abundância. Falo com amorosidade, calma e sinceridade a mim mesmo. Eu amo e confio nos meus dons criativos. Quanto mais amor eu dou, mais eu recebo. Estou aberto à bondade e abundância do universo. Eu amo e aceito todas as partes de mim mesmo. Eu me amo sempre e completamente. Hoje, eu começo a me amar mais. Amar a mim mesmo é fácil para mim agora. Me amar significa que sou capaz de amar os outros mais ainda. Decidir me amar é uma ótima decisão. Eu deixo meu amor por mim aumentar a cada dia. Eu sou digno de amor e alegria. Eu estou me amando e isto é maravilhoso. Estou em um processo de mudança positiva e mereço o melhor. Minha autoestima cresce em proporção ao meu amor próprio. Quanto mais eu me amo, melhor minha saúde em um todo. Eu amo todas as partes da minha existência. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Eu amo cada parte do que me faz o que eu sou. Eu tenho amor incondicional completo dentro de mim. Eu amo tudo em mim e aceito como sou. Eu acolho todas as minhas qualidades e defeitos. Entendendo que fazem parte de mim. Eu aprendo com todas as situações desafiadoras. E entendo que todos os desafios são superáveis. Eu me respeito quando digo não àquilo que eu não quero fazer. Eu me amo quando estabeleço os limites. E digo não àquilo que eu não quero fazer. Eu respeito a mim mesmo e faço me respeitar perante todos os que me rodeiam. Para tudo fluir na minha vida, eu me amo primeiro, pois me amando, consigo ajudar o próximo. Eu amo todas as partes do meu corpo, pois meu corpo é a minha história de vida. Eu me amo, pois tenho coragem, força, criatividade para superar qualquer desafio. Eu me amo, eu me acolho, eu me aceito e por isso, a felicidade está comigo em todos os momentos. Eu faço o meu melhor todos os dias. Minhas imperfeições me fazem ser único. Eu sou capaz de melhorar a cada dia se eu desejar. Eu sou responsável pela minha própria felicidade. Eu escolho ser feliz e amado. Eu não preciso estar em um relacionamento para ser feliz. Eu confio na minha intuição. Eu me perdoe pelos erros que cometi. O que os outros pensam de mim não me define. Não importa o que os outros dizem ou fazem. O importante é a forma como escolho reagir. E o que escolho acreditar a meu respeito. Eu mereço tudo o que acontece de bom diariamente comigo. Aceito-me exatamente como sou e melhoro a cada momento. Eu ajo sempre da melhor maneira possível em todas as situações na minha vida. Tenho uma boa autoestima porque respeito-me, me valorizo e aceito o meu crescimento. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. A minha vida flui melhor a cada dia que passa. Tenho consciência de quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nada nem ninguém podem me irritar ou desequilibrar. Escolho estar em paz. Sou um ser que irradia alegria e que aproveita a vida ao máximo. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Irradia o amor e o amor preenche a minha vida. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Os meus pensamentos de amor se refletem nos meus relacionamentos e vivência. Aceito os outros como são. Em troca, eles me aceitam a mim. Sou uma pessoa maravilhosa. Sinto-me muito bem. Cada momento da vida é um momento especial. Escolho aproveitá-los ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que me posso dar é o amor a mim mesma. Eu sou grato, aceito e recebo o arquétipo do amor, agora, na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão.